Música Padre Cícero, a sua TV em Juazeiro do Norte Música Esse é um momento realmente alto, é um momento importante Onde todas as pessoas cantam os parabéns para o Padre Cícero Música É uma televisão que chega para ficar próximo de quem mora em Juazeiro De quem mora no Cariri, enfim, de quem vive o dia a dia da nossa região Completamente lotada, milhares de pessoas aqui, dentro e fora da igreja Aguardando o momento final O Senhor esteja convosco Pelo motorista de táxi, conhecido pelo nome de Josébio Uma televisão para o Juazeiro, que a gente tanto sonhou, que a gente tanto lutou Com tudo isso, só quem ganha é a população do Juazeiro e a população do Caribe A cama é uma agonia quando tem olfato a ela e tem a minha rede amarela Tá pensando que tá danada com eu nas minhas beiradas, façando as beiradas delas Neste momento, o doutor Cícero Pereira acaba de fazer uma explanação sobre o parque Na parte aquática ele vai ter acesso, vai ter desconto na hospedagem Estamos iniciando aqui, na certeza de que atenderemos a solicitação E é muito um prazer estar falando para a emissora de vocês, Canal 13 É um sucesso, eu sei que é um sucesso, vocês são fantásticos Eu vou aparecer aí, vim em Juazeiro Pai Marcelo, uma palavrinha para a TV de Juazeiro do Norte, do Pai de Cícero E Deus abençoe a todos Pai Marcelo, uma palavrinha para a TV de Juazeiro do Norte, do Pai de Cícero E Deus abençoe a todos Eu sou a bola do debate no meu samba quando ouvir o chão Tocar o tamborim Quando ele pegar no padeiro que nos abogar Quando ele aprender que meu samba não é ruim Eu vou misturar Miami com Copacabana Que credo eu misturo, misturo com banana e o meu samba vai ficar assim É doido, eu quero ver a confusão Um documentário que mostra o registro da última visita do rei do Baião, Luiz Gonzaga A cidade do Juazeiro do Norte, Ceará A cidade do Juazeiro do Norte, Ceará LEDU! 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 Você se separou de mim Quase A minha vida teve fim O que mata ela é uma perna torta E a outra mostra de uma conzeixão Tem um braço seco que furou num prego Tem um olho cego e só tem uma mão O amor é lindo e não deve morrer Vem pra ficar comigo Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Respeitar tudo o que aconteceu A minha ceira O meu amor é lindo e não deve morrer Estamos aqui em Castellabate No sul da Itália Na costa del Chilento E você, sempre que tiver dúvida Entre em contato com a gente Que nós vamos fazer essa intermediação E tirar todas as suas dúvidas É nóis Ô minha pai é vaquejada Minha mãe é meu cavalo Eita menino Valeu boi E no calor da vaquejada Valeu boi Valeu vaqueiro No calor da vaquejada Viva o povo brasileiro Valeu boi E no calor TV Padre Cícero E TV Fortaleza Do jeito que o cearense gosta Não perca na TV Padre Cícero Um fio de prosa Uma conversa com uma das pessoas Mais carismáticas Inteligentes Irreverentes E verdadeiras Do cara de cearense O dinheiro do juazeiro Eu gastava E deixava dentro do juazeiro Não mandava pra ninguém não Não mandava pra Fortaleza Não mandava pra Aurora Não mandava pra ninguém não Conheci hoje um gravador Um gravador sim E o que é que ele faz? Disse grava O fio de prosa Não perca na TV Padre Cícero Canal 171 na Brisa Net Eu sou candidato nessa eleição Vou prometendo tudo Por perto da população Quando for eleita E eu crio asa Vou ajudar o povo Que povo? O povo lá de casa Lá de casa E lá de casa Vou ajudar o povo Mas o povo lá de casa Lá de casa E lá de casa Vou ajudar o povo Mas o povo lá de casa Lá de casa Lá de casa Lá de casa Sim Vou ajudar o povo Mas o povo lá de casa Lá de casa E lá de casa Vou ajudar o povo Mas o povo lá de casa Pra defender o direito da família O meu filho e minha filha Vou cumprir meus carãos Minha mulher vai virar primeira dona De noite a gente se ama, de dia passa na mão Tem um colega de uma cidade vizinha Que fica com uma minha, dele comigo bem E desse jeito fazendo malavarismo Não existe, é contigo, todo mundo se dá bem Eu sou candidato a essa eleição Tô prometendo tudo por bem da população Quando for eleita aí eu vi o asa Vou ajudar o povo Cuma O povo O povo lá de casa, lá de casa, lá de casa, lá de casa Vou ajudar o povo O povo lá de casa, lá de casa E lá de casa Vou ajudar o povo O povo lá de casa, lá de casa, lá de casa Vou ajudar o povo O povo lá de casa, lá de casa Lá de casa Vou ajudar o povo O povo lá de casa Você! Quem vota em mim aí menino?